Meu coração tá, não me toque Transbordando de amor por ti Ele está em estado de choque Tanto amor em você, nem aí Eu não aguento, sem você a vida é um tormento Aqui eu fiz um juramento De ficar até o fim da minha vida com você Vem pra sempre, vem fazer sua mulher contente Me queima com teu fogo ardente Eu quero o teu prazer Pra você eu digo, I love you Te desejo pra valer Oh yeah Te amar é bom demais Pra você eu digo, I love you O meu êxtase é você Te amar é bom demais Meu coração tá, não me toque Transbordando de amor por ti Ele está em estado de choque Tanto amor em você, nem aí Eu não aguento, sem você a vida é um tormento Aqui eu fiz um amor em você, nem aí Aqui eu fiz um juramento De ficar até o fim da minha vida com você Vem pra sempre, vem fazer sua mulher contente Me queima com teu fogo ardente Eu quero o teu prazer Confesso que eu sou louca por ti Suas fantasias caem com uma roupa pra mim Então vem me amar, me faz sentir você Me pega no colo e diz que eu sou a sua mãe Sou seu amor Amor minha Grande emprego, tudo em ti que faz você dançar Pra você eu digo, I love you Te desejo pra valer Te amar é bom demais Pra você eu digo, I love you O meu êxtase é você Te amar é bom demais Pra você eu digo, I love you Te desejo pra valer 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 Pra você eu digo, I love you Amor de Cristal, a batida do sucesso Eu tô cansada de amar sozinha Alguém que já não tá mais se entregando Teu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar o meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão e choro Amor de Cristal, a batida do sucesso Eu tô cansada de amar sozinha Alguém que já não tá mais se entregando Teu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar o meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão e choro Amor de Cristal, a batida do sucesso Amor de Cristal, a batida do sucesso Eu sei o que fiz Pra merecer tudo isso Eu te botei no céu Você me jogou no precipício Quando eu falava eu te amo Você só dizia também Você tem tempo pra tudo Mas se for pra gente Não tem Só eu que demorei pra perceber Você nunca me amou Você nunca me amou Você nunca me amou Tu nunca me amou Tu nunca me amou Amor de cristal, a batida do sucesso Eu não sei o que fiz Pra merecer tudo isso Eu te mudei no céu Você me jogou no precipício Quando eu falava eu te amo Você só dizia também Você tem tempo pra tudo Mas se for pra gente, não tem Só eu que demorei pra perceber Tu nunca me amou 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 Amor de cristal, a batida do sucesso Banda Sinunis, faz parte do amor Com você Brincou demais E me perdeu E me perdeu E me perdeu Vai ficar Até quando Me iludindo Me iludindo Quando quebra a cara Você vai vir atrás de mim Pode anotar o que eu tô falando pra ti Anota aí Vai ver Vai ver Que a errada não fui eu E quem errou foi você Sempre te amei E agora a gente acabou de vez Vai ver Que a errada não fui eu E quem errou foi você E quem errou foi você Sempre te amei E agora a gente acabou de vez Banda Sinunis, faz parte do amor Quando quebra a cara Você vai vir atrás de mim Pode anotar o que eu tô falando pra ti Anota aí Anota aí Vai ver Que a errada não fui eu E quem errou foi você Sempre te amei E agora a gente acabou de vez Vai ver Que a errada não fui eu E quem errou foi você E quem errou foi você Sempre te amei E agora a gente acabou de vez Acabou de vez Banda Sinunis, faz parte do amor Tocha Fusco novamente Morra e encosta Só me escuta Não toma essa decisão Na hora da raiva A gente não pensa direito E só piora A situação Amor me desculpa Eu sei que agi novamente errado Só que eu não posso te perder Preciso te ter do meu lado Eu não vou perdoar você tão fácil assim O que tu fez eu ainda não esqueci Nada que você faça Apagadamente o que eu vi Me dá outra chance Pra mim tu não erra nunca mais Eu sei que fui falho Mas eu também sei que sou capaz Fazer você feliz Por favor volta pra mim Te dei várias chances E o que tu fez desperdiçou Você me amava porque jogou fora o nosso amor Quem ama não age assim Você só fez mal pra mim Eu não te quero mais Mas só me dar aqui Amor me desculpa Eu sei que agi novamente errado Só que eu não posso te perder Só que eu não posso te perder Preciso te ter do meu lado Eu não vou perdoar você tão fácil assim O que tu fez eu ainda não esqueci Nada que você faça Nada que você faça Apagadamente o que eu vi Me dá outra chance Eu não te quero mais Não haja assim Você só fez mal pra mim Eu não te quero mais Só me dar aqui Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me desci DJ Pânico O DJ das exclusividades Fantasia Encontrei no real Ruas vazias Sem passos lentos Desisti Pois em toda a cidade Chovia DJ Pânico Coração Secado pelas mágoas Os olhos rasos da água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Era um fuerte de ansiedade No desejo de te ver Sozinha no meu quarto Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me desci E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real Ruas vazias Sem passos lentos no meu quarto Sozinha no meu quarto Pois em toda a cidade DJ Pânico DJ Pânico O DJ das exclusividades Banda estilos Banda estilos Banda estilos Banda estilos Ter um forte de ansiedade Ter um forte de ansiedade Um desejo de te ver DJ Pânico DJ Pânico DJ Pânico O DJ das exclusividades Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Um coração cegado pelas mágoas Os olhos rasos da água DJ Pânico DJ Pânico DJ Pânico O DJ das exclusividades Bem melhor que tu Ele é bem melhor que tu Veja mais que tu Ele faz melhor que tu Mais homem que tu Mais homem que tu Olha o meu novo amor Não vem mais Não dá mais Eu não vou correr atrás De alguém que só quer me usar Eu não aguento mais Entende, eu não te quero mais Eu te amei Me entreguei E você não deu valor Me feriu Margoou Me enganou Eu não te quero mais Entende, eu não te amo mais Eu já te superei Vou te chamar de ex Agora eu vou mostrar pra ti O meu amor Olha o meu amor Olha o meu novo amor Só pra você diz aí o que Bem melhor que tu Ele é bem melhor que tu Beija mais Beija mais que tu 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 Mais homem que tu Mais homem que tu Olha o meu novo amor Solidar Maravilhosa, Dai, que musical, hein? Adoro, é pração Amor de cristal A batida do sucesso Quando bate a saudade sabe onde me encontrar Sai de perto dela e olha o celular Eu não tô entendendo, diz o que aconteceu Achou que não encontrou ninguém melhor que eu Ainda pensei em mim Usando aquela linda lingerie Que eu acabei esquecendo Aí, sei que tá com ela Mas manda mensagem Tá um perdido nela pra matar a saudade Ainda pensei em mim Usando aquela linda lingerie Que eu acabei esquecendo Aí, sei que tá com ela Mas manda mensagem Dá um perdido nela pra matar a saudade Amor de cristal A batida do sucesso A batida do sucesso Quando bate a saudade sabe onde me encontrar Sai de perto dela e olha o celular Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo, diz o que aconteceu Acho que não encontrou ninguém melhor que eu Ainda pensei em mim Ainda pensei em mim Usando aquela linda lingerie Eu acabei esquecendo Aí, sei que tá com ela Mas manda mensagem Tá um perdido nela pra matar a saudade Ainda pensei em mim Usando aquela linda lingerie Eu acabei esquecendo Eu acabei esquecendo Eu acabei esquecendo Aí, sei que tá com ela Mas manda mensagem Dá um perdido nela pra matar a saudade Matar a saudade Amor de cristal A batida do sucesso A batida do sucesso Menino, me dá sua mão Não quero te ver partir Escuta agora Se passa da porta Nem volte aqui Você sabe que o mundo Dá muitas voltas Confunde o coração Se o coração A minha mão não garanta a volta Eu sei bem a minha direção Se você fosse esperta Eu viria E tentava entender Minha melancolia Não precisa aprender Pra poder dar valor Nem preciso dizer Meu amor Que eu sempre fui tua Eu preciso te ter por perto E tá escrito nos meus olhos E esse amor é sincero Mas você tem que mudar Isso é lógico, certo? A letra desse forró é um código Só de psicografado Só um sólido Nosso amor não precisa de público Tem que ser o teu universo Mas eu posso ser teu mundo ainda A gente briga por bobeira demais A gente pira o tempo Vira por bobeira demais O amor é com a rondeira de paz Eu sei que é, vai na fé Ei amor Eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tanto ódio e amor Que eu preciso tanto te falar Ei amor Eu tô contigo independente do calor Você sabe que onde você for Eu vou Tá na hora da gente se acertar Esse amor Esse amor Amor de fiscal A batida do sucesso Noites em claro Pensando em você Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Noites em claro Pensando em você Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Ei amor Eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tão ódio e amor Que eu preciso tanto te falar Ei amor Eu tô contigo independente do calor Você sabe que onde você for Eu vou Tá na hora da gente se acertar E se amar Uony Tente me ouvir Tente me ouvir Tente me ouvir Vital me ouvir Eu vou Tente me ouvir Eu tô contigo É molto Você sabe que Below